Olá criativos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o perfeccionismo e como eu lido com isso, e eu também li dois artigos da First Brand Air que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês lerem, eles me ajudaram muito pra construir esse vídeo, mas também vou falar um pouquinho sobre a minha percepção sobre perfeccionismo, mas antes de começar esse vídeo, deixem seu like aqui nesse vídeo que é muito importante pro meu trabalho, se inscrevam nesse canal, tem vários vídeos legais, quarta-feira saiu um vídeo sobre os tecidos da coleção Pipa, comentem aqui embaixo como vocês lidam com o perfeccionismo, e é isso gente, agora bora pro vídeo de hoje. Quem aí já passou PRN com perfeccionismo? Eu já, eu acho que todo mundo acaba passando por isso, ainda mais nós que trabalhamos com criatividade, a criatividade tá muito ligada a esse sentimento de perfeição, não, mas a ter que ser perfeito, e o sistema de moda impõe isso muito nas pessoas que trabalham com moda, tem várias histórias sobre criadores e sobre o seu perfeccionismo, o perfeccionismo de cada um, mas o que eu vim falar aqui é um pouquinho sobre o quão negativo isso pode ser pro nosso trabalho, pra nossa saúde mental, pra nossa vida, pra nossa trajetória e pra nossa criatividade. E parece muito que a gente é educado, né, a gente, parece que as pessoas impõem que a gente tem que fazer e atingir a perfeição, que a gente tem que ser perfeccionista, que a gente não pode errar, que a crítica tá no erro, que se a gente errar a gente vai ser criticado, então eu acho que a gente é muito ensinado, tanto na faculdade, quanto na escola, quanto na vida, em empresas e no trabalho que você tá fazendo, que a gente tem que ser perfeito, e a gente não é perfeito, a gente não consegue atingir a perfeição, porque pra mim isso não existe, eu não acredito na perfeição, e esse perfeccionismo vai muito do que a gente coloca no nosso trabalho e como as pessoas nos cobram pelo nosso trabalho também. No artigo que eu li da First Brannery, dos 3.700 entrevistados que responderam as perguntas deles, 82% deles falavam que eles não viam que o trabalho deles tivesse atingido essa perfeição, então pra eles essa perfeição nunca aconteceu no trabalho deles, e 98% deles responderam que essa perfeição, esse perfeccionismo mais atrapalha, mais machuca o trabalho deles do que ajuda perante a estar bom o trabalho, ou ter que atingir o último patamar da perfeição no trabalho deles, então... É interessante ver esses números e comparar com o nosso ao redor, e como as pessoas que estão próximas da gente pensam ou não pensam também em relação a isso. E aí também vem aquele pensamento horrível de sempre achar que deveria fazer mais, ou sempre achar que deveria ter feito melhor o trabalho, e eu acho que o perfeccionismo tá muito ligado a isso, quando a gente quer buscar essa perfeição, ou o perfeccionismo tá batendo aqui na nossa cabeça, essas dúvidas sobre o nosso trabalho ficam muito em tona na nossa cabeça. Além de ele colocar uma expectativa gigantesca, ele coloca aquela cobrança na nossa cabeça de buscar o melhor, de não achar que tá bom o suficiente, e isso pode ser muito prejudicial pro nosso trabalho, né? E aí me vem duas perguntas, que são, e a criatividade não seria contrária a isso? Ela não nos dá essa liberdade de querer mostrar pras pessoas o que a gente acredita, criar coisas que estão na nossa mente, estão nos nossos pensamentos, e eu acho que o perfeccionismo e a criatividade, pra mim, eles não andam juntos, sinceramente falando. Ah, tem gente que fala que balancear o perfeccionismo vai ser bom pra atingir uma criatividade, pra criar coisas inovadoras, porque você tá buscando o melhor. Mas eu, eu, José e Thor, não acredito que o perfeccionismo e a criatividade andam juntos, porque eu sinto que o perfeccionismo pode te travar bastante no quesito investigar coisas, criar, usar a criatividade no processo criativo, usar a criatividade no nosso dia a dia, porque a gente começa a nos cobrar se essa criatividade é boa o suficiente pra isso, se ela é boa o suficiente pras pessoas, e eu acho que elas não andam juntos, não. E eu acho que, por muito tempo, esse perfe... no meu caso, a minha experiência sobre o perfeccionismo, eu acho que nunca fui tão afetado pelo perfeccionismo, assim, antes da pandemia. Eu sempre tive cuidado com isso e não deixava isso me afetar ou afetar o meu trabalho. Então, esse perfeccionismo nunca foi um problema pra mim. Mas, mas, na pandemia, esse perfeccionismo tomou conta de mim, e muito forte, principalmente, em fazer um trabalho, gravar um vídeo, postar alguma coisa nas redes sociais, e esperar uma validação externa. Tem barulho, gente, desculpa, não posso fazer nada. Então, eu tava esperando muito essa validação externa das pessoas, e o perfeccionismo ajuda nisso. Então, a pandemia fez eu criar esse perfeccionismo na minha cabeça, que me afetou muito. Hoje, eu tô tentando lidar com isso, é uma coisa que ainda tá me afetando. E eu não sei, realmente, o porquê desse perfeccionismo ter vindo tão forte na pandemia. Eu acho que é por conta de eu estar dentro de casa, trancado dentro de casa, e sentindo que a única ferramenta pra mostrar o meu trabalho e o que eu crio dentro de casa são as redes sociais. E vem essa ansiedade muito forte, esperando uma validação externa das pessoas. E já vem acontecendo, acho que um ano, metade do ano passado, na pandemia, que começou esses sentimentos ruins. E é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar, reaprendendo a lidar com isso, porque eu não tinha esse problema. E hoje eu tô tendo, então, entender o porquê que isso tá acontecendo é importante. E essa validação externa, eu acredito muito que tá ligada no perfeccionismo, porque, principalmente relacionado às redes sociais, e o quanto elas impulsionam essa necessidade de ser perfeito, de fazer uma coisa perfeita, de postar uma coisa perfeita, postar uma coisa que... Estar postando toda hora é essa necessidade de ter que alimentar as redes sociais por engajamento toda hora. O algoritmo das redes sociais tá tão louco que a gente tem que ficar produzindo, 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 esperando validação. E isso começou a me afetar bastante. E cada vez que eu chegava e postava um trabalho que eu tinha feito, uma peça que eu tinha criado, um vídeo que eu tinha feito, eu começava a ficar mal. Logo depois que eu postava, eu começava a ficar mal nos próximos dias, esperando essa validação, ficava ansiosíssimo, questionando, que é uma coisa que eu nunca questionei, foi o meu trabalho. Eu sempre acreditei muito no meu trabalho. Eu comecei a questionar o meu trabalho e o que eu tava criando. E tava me fazendo muito mal, porque eu não sou uma pessoa de questionar o meu trabalho se é bom o suficiente ou não. Eu apenas acredito nele. O que as pessoas vão pensar do meu trabalho é uma opinião individual de cada um. Mas eu acreditava sempre no meu trabalho e eu comecei a questionar isso depois que eu comecei a ter essa ansiedade pelo perfeccionismo, essa ansiedade por validação externa. Então, começou a me afetar bastante. E eu disse antes que o perfeccionismo e a criatividade, pra mim, não andavam juntos. Mas, sim, tem estudos, tem pessoas que falam que como o perfeccionismo pode ser saudável pra nossa criatividade. Estou colocando o ponto das pessoas também aqui nesse vídeo, não só o meu. E como o perfeccionismo e essa insatisfação com as coisas que estão acontecendo podem impulsionar a novos projetos criativos, a novos projetos inovadores. Então, saber ponderar esse perfeccionismo, eu acho que é o essencial. Eu sou do tipo de pessoa que não tente buscar o melhor ou atingir a perfeição porque ela não acontece. Então, eu acredito muito no poder de você investigar, testar. Mesmo se você errar, eu acho que com os erros a gente consegue encontrar coisas novas que talvez a gente nem encontrasse, se não tivesse tentado. Com os erros, a gente consegue criar coisas novas. Porque a gente erra, mas a gente pensa, mas por que que tá errado? Por que que as pessoas falam que tá errado? Por que que eu não posso fazer desse jeito errado? E transformar numa coisa muito legal, ainda mais nessa nossa área criativa. Então, ponderar esse perfeccionismo na hora de você estiver fazendo o seu trabalho, os seus projetos. Eu acho super relevante. Não deixe de fazer alguma coisa porque você acha que não sabe fazer. Vai e tenta fazer, ver o que acontece. Eu, nossa, sempre tento fazer as coisas, mesmo não sabendo, só pra ver o que vai acontecer. Então, não liguem muito a perfeccionismo, porque isso só vai afetar o seu dia a dia, os seus projetos, o seu trabalho. E só mais uma coisinha. Perfeccionismo é uma coisa individual de cada um. A crítica é um pensamento individual de cada um também. Então, essa necessidade de você atingir a perfeição é muito individual. Pra mim, pode ser isso daqui atingir a perfeição. Pra outra pessoa, pode ser aquilo lá. Então, pensem que esses sentimentos são muito subjetivos. Não fiquem atrelados a isso. Não fiquem pensando muito em... Ai, não tive validação externa. Uma amiga muito importante pra mim falou uma vez... Esse mês passado, meses passados, você tá procurando validação externa de quem? Então, reflitam sobre isso. Até que ponto você precisa fazer as coisas pras outras pessoas. Faça por você. Faça os trabalhos, os projetos, porque você acredita neles. E é isso que eu quis deixar pra vocês nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo como vocês lidam com o perfeccionismo. Eu sei que bastante gente fica muito incomodada com isso. Deixem seu like, é muito importante pro meu trabalho. Se inscrevam no canal. Vamos atingir os 100 inscritos de uma vez. Acompanhem minhas redes sociais, tem bastante coisa legal lá também. Um beijo e até o próximo vídeo.